A CIDADE NO BRASIL Sonhos, são lágrimas que não correram São gritos que um dia se perderam e que agora ecoam Sonhos, flores que não desabrocharam Cantos que não foram cantados e que agora sozinhos entoam Sonhos, palavras que não foram ditas Poemas que não foram escritos e que saudosos ressoam Vem viver nas asas de um sonho e não deixar morrer O que um dia brotou no coração, quase ideia, quase canção Vem voar nas asas de um sonho e acreditar Que existem chances novas e semear com vontade um outro grão Fica decretado que todos os seres têm direito a sonhar O sonho é livre e os caminhos serão desenhados com a cor da esperança de quem quer que seja Fica decretado que o sonho será feito com a substância do cotidiano Em quantidade suficiente para alimentar as almas com o alento da vida Fica decretado que a aridez do mundo será combatida com a certeza de que as gavetas serão abertas E os poemas que dormem empoeirados saltarão para os corações carentes de fantasia Fica decretado que é preciso continuar sonhando É importante acreditar na matéria da imaginação É essencial que as ideias sejam vistas com os olhos da realidade Mas sobretudo, inexoravelmente, que os sonhos sejam realizados Passo a passo, no correr dos dias, até o final Fica decretado que o sonhador será um ser como todos somos Mas terá este um brilho indecifrável E um sabor de liberdade emanará de sua boca Fica estabelecida a definitiva possibilidade de sonhar coisas impossíveis Que inclusive poderão ser realizadas Entretanto, fica proibido o uso da razão Para conter os cantares, os sorrisos e os olhares para o horizonte A partir desta data, a razão deverá ser usada Como instrumento de apoio e realização de todas as utopias Inclusive, a da paz Vem viver nas asas de um sonho e não deixar morrer O que um dia brotou no coração Quase ideia, quase canção Vem voar nas asas de um sonho e acreditar Que existem chances novas e semear Com vontade um outro crã Que existem chances novas e semear Obrigado.